Música Eu andava no começo dentro de casa, no quintal, sozinha. Música Isso abriu uma pista perto de casa. Aí fui conhecendo a galera, fui aprendendo a andar e não consegui mais parar. Música É que nem quando a menina pensa que tá grávida, começa a ver bebê em tudo que é lugar. Comecei a andar de skate, comecei a ver skate em qualquer coisa. Música Música Tava uma cena muito forte do skate feminino aqui no Brasil e estavam rolando vários campeonatinhos. A gente fazia bastante coisa. E aí eu vi na internet que ia ter um campeonato lá em San Diego que chamava o Girls Jam. Quinze dias depois eu apareci com o passaporte, com visto, tudo certinho já, todas as datas, tudo perfeito. Falei, pai, compra a passagem. Aí ele falou, caramba, então tá, né? Naquele ano eu tinha essa meta de ganhar o campeonato. Então foi o que eu fiz. Música Música Eu fiz aula de piano clássico e de bateria. Aí minha irmã fazia aula de violão ao mesmo tempo que eu fazia de piano. Daí a gente chegava em casa, eu pegava a lição dela e fazia. Então eu aprendi a tocar ao mesmo tempo que ela. Toda criança pega e fica desenhando, só que eu nunca parei. Aqui é diferente. Quando eu fui para a Europa eu comecei a ficar com mais vontade por ver tanta coisa nova. Tive sempre esse costume de guardar a coisa e colar a coisa. Quando eu fui para os campeonatos na Europa, tipo, ia colocando as pulseiras, ia ficando no braço, tudo. E aí eu não tirava nunca. Essa daqui é do Munster, da Alemanha. O ano que eu fui campeã europeia. Essa daqui é de Praga, que foi uma perna do circuito europeu também. Daí no final tava tipo, coisa daqui de pulseiras. Mas aí eu comecei a ver que outras pessoas faziam isso de um jeito que ficasse mais estético. Música Quando eu vi, eu já tava fazendo exposição, vendendo o quadro nas galerias da La Brea. Esse ano eu criei minha marca, a Monstra Maçã. Todos os desenhos sou eu que faço. Música Eu consigo traduzir, fazendo uma camiseta que é do jeito que eu gosto, que não é porque é feminino, que tem que ser rosa. É óbvio que é o melhor trabalho do mundo. É óbvio que eu adoro fazer o que eu faço. Mas é difícil, sei lá, pra minha irmã, pra minha mãe, ver que eu fico em casa, enquanto elas estão no escritório, no consultório, na loja. Música Eu tô indo pra pista do Sumaré, em São Paulo, pra gravar um programa pra Multishow, Operação S2. Música Vou tentar ensinar uma menina a andar de skate. Acabamos de gravar, foi rapidinho, vou aproveitar pra postar no Twitter a foto que a gente acabou de tirar lá e agora eu vou voltar pra casa. Missão cumprida. Estar aparecendo e de estar nas revistas fazendo esse tipo de coisa, eu tenho patrocinadores que me pagam pra isso e que me dão produtos pra isso. Música Então é uma troca. Eu poder chegar lá na loja e pegar qualquer coisa que eu quiser. As coisas que eu gosto, que eu uso. Música Eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que não enrola pra roupa. Eu só experimento pra ver tamanho no máximo. Música Pra mim, skate é isso. É o jeito que você se veste, é o jeito que você convive com os outros, o jeito que você se comporta. Música Música O movimento de skatistas. Todo mundo veio andando, desceu remando. Música Nunca tinha visto tantos skatistas juntos, porque eu sei que todo mundo que tá aqui é skatista mesmo. Música 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 Um skate puramente verde. Música Foi o que fez eu me apaixonar e não querer parar de andar. Música 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 Música